Pedindo passagem, Pedro Marconi ao vivo pra mim, pode trazer o Pedro que eu vou chegar com a informação importante agora. Olha só essa, médico ginecologista, renomado, conhecido na cidade, atendia pacientes, principalmente com especialidade em fertilização e acaba de ser preso, é preso, sabe por quê? Olha só, a informação que chega pra gente, abusava das pacientes. Pedro, que informação é essa? Conta pra nós. Informação revoltante, Buganza, que vem de Maringá, na região noroeste do Paraná. Um médico renomado, com doutorado, com mestrado, cursos na USP, que é uma das principais instituições públicas do Brasil, foi preso, acusado de abusar sexualmente de pacientes. Pelo menos oito mulheres procuraram a polícia civil para denunciar esse profissional de saúde, que também está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Segundo a polícia civil, as pacientes relataram que esse médico, que é ginecologista, ele marcava as consultas na clínica, que ele mantém em Maringá, e que, como elas iam ganhando confiança com ele, no início, as pacientes até levavam ali um acompanhante, um esposo, namorado, uma amiga, mãe, só que depois, conforme vai ganhando confiança, vendo que a pessoa, a princípio, teria ali de boa índole, elas começaram a ir sozinhas. E era nesse momento que esse médico aproveitava. No momento de fazer ali o exame, de fazer a consulta, ele abusava dessas pacientes, ele ali passava até as partes íntimas, nessas mulheres que não se calaram e procuraram a polícia. Então, este homem foi preso. Ele já tinha sido alvo, no começo de fevereiro, de mandado de busca e apreensão, agora foi alvo de mandado de prisão preventiva. Nós temos uma entrevista com a delegada que cuidou desse caso, a Paloma Batista, que deu mais informações. Vamos ver. No mês de fevereiro, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos alguns dispositivos eletrônicos e também documentos que fundamentaram ali a representação por prisão preventiva que foi cumprida ali na data de hoje, associado também aos relatos de novas vítimas que procuraram aqui a nossa especializada no decorrer desse mês. Todas as vítimas, elas relatam ali o mesmo modus operandi do profissional. O médico, ele falava que realizaria ali o procedimento de ausculta, a vítima estava na posição vertical, ele se posicionava atrás delas e ficava friccionando ali o órgão genital. Elas relatam também que ouviam ali a respiração ofegante do médico, elas davam um passo à frente, ele seguia e isso durava por aproximadamente um tempo de 5 a 10 minutos. Todas relatam essa mesma história. Ele já foi interrogado aqui na unidade e, em resumo, ele negou os fatos. Diz que é um profissional renomado na cidade, que todas as consultas e exames eram acompanhadas por uma enfermeira, por uma assistente, que em nenhum momento ele ficava sozinho com as pacientes ali no consultório. Uma prisão preventiva não tem um prazo ali pré-determinado, né? Ela vai ter que ser, obviamente, reavaliada periodicamente ali pelo juízo e agora a polícia viu tem um prazo de 10 dias para finalizar as investigações. 18h30 é uma consulta que, na verdade, virava um pesadelo. Só reforçando, o médico foi preso ontem e hoje novas denúncias aconteceram, principalmente agora na parte da tarde. Por isso a novidade ainda é informação, novas denúncias chegando, mais de oito pacientes já denunciando esse médico em Maringá. 18h30. Ó, você está ligado junto comigo? Na sequência eu vou trazer uma praça aqui em Londrina totalmente abandonada. Vou falar dessa forma. Para mim é totalmente abandonada. É o retrato do abandono. Daqui a pouco mais detalhes, você vai acompanhar ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta. Mas antes eu quero falar aí...